E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, uso ele curto, tenho uma barba castanha comprida, tenho um brinco na minha orelha direita, eu acho, e aqui atrás de mim o quadro branco do Pré-ENEM e no cantinho nossa professora intérprete Lucy Meia, que depois vai trocar com a nossa professora intérprete Susana. E hoje, na nossa aula 22, a gente vai abordar o tema de como o nazifascismo foi derrotado. Pedi para vocês me seguirem ali nas redes sociais, no arroba proflucaslabella. E agradecer a ajuda da minha curadora Andressa Domanski e da nossa revisora de portuguesa, a professora Liziane. Então, vamos lá, vamos falar sobre como o nazifascismo foi derrotado. A gente precisa explicar um pouquinho o que é o nazifascismo. A gente vai falar também sobre o conceito de totalitarismo, esses regimes que surgiram na década de 20 e 30 do século XX, do século passado. Falar um pouquinho sobre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, foi na Segunda Guerra Mundial que o nazifascismo foi derrotado militarmente. Mas será que essa ideologia, essas ideias foram vencidas por completo na Segunda Guerra? A gente também vai abordar isso. Falar um pouquinho sobre o Holocausto, o que ele foi e como também, durante a Segunda Guerra, teve uma ruptura no conceito, naquela crença do progresso. Um conceito que no século XIX foi muito forte, que o desenvolvimento tecnológico e científico nos ia levar a um desenvolvimento cultural, humano, social. E essa ideia se rompe exatamente com a Alemanha nazista. Por quê? Um dos países mais desenvolvidos do mundo. Tecnologicamente, cometeu uma das maiores atrocidades, que foi o Holocausto. Então, esse avanço científico não leva necessariamente a um avanço cultural, a um avanço social e humano. E aqui nesse slide, a gente tem uma imagem de um homem de terno, numa biblioteca, lendo um livro, ele usa um oclinhos daqueles redondinhos. Esse é Walter Benjamin, um intelectual muito importante da época, que acaba perdendo a vida também por culpa desses regimes totalitários. Mas que foi um intelectual muito importante para fazer essa crítica ao nazifascismo e essa crítica à ideia de progresso, que necessariamente o progresso científico-tecnológico leva a um progresso intelectual. E ele vai demonstrar que não. E a ascensão, então, do nazifascismo se dá na década de 20 e de 30. Os principais regimes totalitários foram a Alemanha nazista, a Itália fascista e a União Soviética estalinista. É importante a gente ressaltar que nem todo regime socialista e comunista seria necessariamente totalitário. Mas a maior parte desses regimes no século XX acabaram se tornando, sim, ditaduras totalitárias. Esse conceito, ele foi criado, ele foi cunhado pela intelectual Hannah Arendt. Hoje em dia ela tem algumas críticas, tem gente que até acha algumas passagens que são um pouco racistas dela e criticam também essa condenação dela, como se todo regime comunista, socialista fosse necessariamente totalitário. Alguns intelectuais debatem isso com ela. Mas esse conceito, ele é muito importante, ele aparece muito no Enem e no vestibular, então também é importante dar uma olhadinha, uma estudada a mais nesse conceito de totalitarismo. A gente vai falar um pouquinho melhor dele nos próximos slides. E na ascensão desses regimes também, tem muito daquela crise econômica, né, que depois vai ficar mais acentuada com a crise de 29. Tem a xenofobia, o preconceito com os estrangeiros, o racismo. Tinha um ideal que era considerado científico na época, né, que era a eugenia, o bom nascimento. Então toda aquela ideia de pureza racial, que hoje em dia a gente sabe que é uma mentira, uma falácia, era muito forte e era defendido pela ciência na época, né. Assim como o antissemitismo, o preconceito contra judeus era muito forte e o ultranacionalismo, né, um nacionalismo exacerbado, exagerado, que recusa todos os outros estrangeiros, que acha que eles são inferiores, né. E a gente percebe que essas ideias, elas foram muito fortes na década de 20 e 30, mas elas não sumiram por completo durante o resto do século XX, né, infelizmente. Também, uma questão importante aí na ascensão do nazifascismo, é a presença de uma cultura de massas, né. A importância do rádio, por exemplo, que propagava os discursos do Hitler, do Mussolini, ao vivo, para todo o país. A propaganda foi um instrumento nazifascista, né, para dar mais força para esses regimes, para propagar as suas ideias. E grandes eventos, grandes comícios, grandes celebrações, desfiles militares, né, para demonstrar a força da nação, a força desses líderes. Então, essas são algumas das características principais do nazifascismo. Aqui a gente tem uma imagem preto e branco de Hitler, né, aqui à minha esquerda, e Mussolini, na direita, os dois com vestes militares, com medalhas, com decorações, com caps, né, usando a águia. E a gente também vai falar um pouquinho desses símbolos, né. Aqui o Hitler usando a suástica no seu braço, né. É muito importante identificar esses símbolos, que são usados, inclusive, hoje em dia por pessoas que ainda cultuam esses ideais nazifascistas. E aqui, então, primeiro a gente vai falar sobre Mussolini e o fascismo italiano. Aqui a gente tem uma imagem do Mussolini, né, com as suas vestes negras, as suas insígnias, um microfone de rádio à sua frente. E embaixo, uma imagem de uma motossiata, né, que era uma estratégia do Mussolini também para divulgar o regime fascista na Itália, e que mostrava uma ideia de modernidade, né, as motos eram uma novidade na época. Então, ele fazia isso. Interessante mostrar como esses regimes tentavam misturar também, né, a modernidade com a tradição, com o conservadorismo. Mussolini chega ao poder em 1922, com a marcha sobre Roma, utilizando os camisas negras, que era uma milícia, né, um grupo paramilitar que promovia atos de violência, aí, né, que iam contra os seus opositores políticos, perseguiam judeus, comunistas. E isso aí marca, então, o fim de uma forma de governo, né, que seria a social-democracia. E a gente vai, então, ter um regime totalitário no lugar dessa social-democracia, né, que não vai ter eleição, não vai ter uma ideia de respeitar os direitos, né, dos cidadãos. A ideia é que esse Estado totalitário representaria todos, representaria a coletividade, né, mas ele usa esse discurso, na verdade, para uniformizar, para impor, né, para todos uma forma de vida. E esse regime, ele também é chamado de totalitário porque ele tenta dominar a vida, né, das pessoas de uma forma total. A vida econômica, cultural, social, né, Então, ele é totalitário porque ele impõe essa forma na totalidade da vida, na totalidade da sociedade, do país, né, e tenta uniformizar ela. Benito Mussolini, então, toma o poder, dá um golpe, vira o primeiro-ministro e ele tenta marcar que esse é um novo tempo, uma nova era, estabelecendo, inclusive, um novo calendário. E ele estabelece, em grande parte, essa estética, né, esse visual do nazifascismo, as estratégias de dominação, né, os regimes totalitários, então, vão ter muita inspiração do fascismo. Inclusive, depois, o nazismo do Hitler, né, da Alemanha, vai ter se inspirado muito no fascismo do Benito Mussolini. E aqui, então, a gente vai falar um pouquinho do Hitler e do Partido Nazista, que é fundado em 1923. Ele não foi fundado pelo Hitler, mas Hitler, pouco a pouco, vai virando o chefe ali do partido. Por quê? Por causa dos discursos dele. Hitler fazia discursos muito inflamados, que chamavam muita atenção, mas em 1923, quando o Partido Nazista surge, ele é um partido pequeno e muito radical, né, e que era visto com maus olhos pelos alemães. E eles tentam estratégias golpistas, né, tem um momento ali que eles estão numa cervejaria em Munique, bebem muito e tentam dar um golpe, né, é conhecido como Putsch, o golpe de Munique. Ali os nazistas são presos, Hitler, na prisão, vai escrever o Mein Kampf, a Minha Luta, que é um livro importante para os historiadores estudarem o nazismo, né, mas não é um livro para eu ler num domingo de tarde, por exemplo. Por quê? Porque ele propaga mentiras, né, ele defende ideais extremamente racistas. Então, é um livro que também é muito perigoso em termos ideológicos. Quais são as principais características, né, desse partido nazista? Ele era, o nazi, né, ele vem de um alemão que é nacionalsocialista. Mas é importante a gente ressaltar que esse partido não era socialista, né, não era comunista. Pelo contrário, uma das características dele era o anticomunismo, né, ele tem esse caráter miliciano também, paramilitar, ultranacionalista, antissemita, racista, e aqui nesse slide a gente tem uma imagem, então, de soldados alemães marchando aí com o estandarte nazista, né, com a swastika, a águia, as cores vermelho e preto, né. E isso daqui já é da década de 30, quando o partido nazista toma muita força, né. Então, ele cresce muito, na década de 20 ele não era tão importante, depois, com a crise de 29, ele vai ganhar muita importância como uma resposta possível à crise econômica. E aqui a gente tem uma questão do Enem 2009, vamos ler ela junto. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo. Então, tanto a Primeira Guerra, né, ainda não tem os regimes totalitários ali na Primeira Guerra, mas ela acontece por causa da crise do colonialismo e uma ascensão desse nacionalismo exagerado, né. E a Segunda Guerra vai ser pela ascensão do totalitarismo. Então, todas as opções aqui, todas as questões estão corretas. Na A, parece ser essa a resposta, né. Na B, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão, esses dois estão corretos, né. Isso marca os conflitos do início do século XX, da primeira metade. Mas a corrida nuclear, ela já é da segunda metade do século XX, por isso que essa opção está errada. Na C, o declínio do Império Britânico, né, marcar isso. O Império Britânico foi muito forte até o início do século XX. Ele perde essa importância econômica na Primeira Guerra e é substituído pelos Estados Unidos como uma potência econômica, né. Então, essa opção também está correta. O fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana, né. A nossa opção que está incorreta aqui é a Revolução Cubana, porque ela também é da segunda metade do século XX. Na D, a Corrida Armamentista, essa já de cara até errada, né. Também é da segunda metade do século XX, também é uma marca da Guerra Fria. O Terceiro Mundismo, também uma marca da Guerra Fria. E o Expansionismo Soviético. Tem o Expansionismo Soviético na primeira metade do século XX, né. Mas as outras duas estão erradas, não é essa a opção. E aí, a Revolução Bolchevique, o Imperialismo e a Unificação da Alemanha. Nessa aqui, a parte que está errada é a Unificação da Alemanha. Por quê? Depois da Segunda Guerra, né, ela vai ser dividida em dois. E vai ser unificada ali com a queda da União Soviética na segunda metade do século XX. Então, a nossa opção é A. A crise do colonialismo, né, que causa em grande parte a Primeira e a Segunda Guerra. E a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, que são uma das grandes causas da Segunda Guerra Mundial. Os dois principais conflitos da primeira metade do século XX. E o Hitler? Será que ele era um louco que enganou os alemães? Às vezes as pessoas falam isso. E é uma coisa que me incomoda muito. Por quê? Porque é culpar todo o nazifascismo, né, só no líder. Como se o líder da nação fosse o responsável por tudo que acontece. E o nazifascismo não teria existido, não teria ocorrido, não fosse a participação de muitos alemães, né, dos oficiais, nazistas, os soldados. E a gente tem que perceber que a Europa era muito racista. O século XIX, ele é tomado por teorias raciais, que eram consideradas científicas na época, né. Hoje em dia a gente já sabe que elas são falsas, que elas são mentirosas, mas elas eram aceitas como verdade, inclusive nesse momento. Então, os alemães acreditavam que eles eram superiores, que eles eram uma raça melhor do que as outras. Hoje em dia a gente sabe que nem existem diferentes raças de seres humanos, mas naquela época eles acreditavam, né. Então, o Hitler não era um louco que enganou os pobres coitadinhos dos alemães que eram ingênuos. Não. O Hitler usa esse antissemitismo, esse racismo que existia na cultura, que existia na sociedade. E algumas questões importantes, né, essa ideia de que existia uma raça ariana, né, uma raça germânica que era superior, o conceito de espaço vital, né, um conceito totalmente nazista, de que os alemães precisavam garantir terras para sustentar o seu povo, né, os alemães. Então, o que eles estavam dizendo? Que os alemães tinham o direito de invadir outros países para que eles pudessem viver bem. E daí, na Primeira Guerra, tem um pan-eslavismo, né, que os povos eslavos queriam ter um território só para eles. E, na Segunda Guerra, os alemães vão ter um pan-germanismo, de acreditar, então, que as fronteiras da Alemanha deviam englobar todos os povos de cultura germânica. E eles também achavam que eles tinham o direito de dominar e, de certa forma, escravizar, né, os povos eslavos, porque os povos eslavos seriam inferiores, então eles deveriam servir os alemães. E, nesse contexto também, os alemães tinham muito ódio, né, por terem perdido a Primeira Guerra e, depois, quando eles assinam o Pacto de Varsóvia para se render na Primeira Guerra, eles têm uma imposição aí, né, de sanções econômicas, de não poder ter muitas tropas militares. Então, os alemães se sentiam humilhados pela derrota e por terem que assinar este pacto, né. Então, tinha um sentimento de revanchismo muito grande e também com a França, né, eles perderam ali o território da Alsácia-Lorena para a França e eles queriam muito reconquistar esse território, né. Então, eles tinham muita raiva de terem perdido a Primeira Guerra. E esse contexto, né, do racismo científico, um darwinismo social, né, que pregava o quê? Que um povo que tinha mais desenvolvimento tecnológico, era mais avançado e, por isso, tinha direito de dominar os outros, né, como se eles fossem mais evoluídos. Olha que perigosa essa ideia, né. O neocolonialismo, é muito importante a gente dizer que o nazismo, ele se apropria de ideias da colonização, né, de coisas que foram feitas na África, principalmente, né, no continente africano e aplicam isso para o continente europeu. Então, todas essas ideias racistas, né, os próprios campos de concentração, né, já existiam na África antes e essa própria ideia de genocídio, né, de exterminar um povo, tudo isso foi ensaiado no continente africano, né. Então, a gente também precisa fazer esta relação. E, ressaltar isso, né, a cultura e a política europeia estavam marcadas pelo racismo. E isso não é só do século XX, isso vem do século XIX, do século XVIII, de todo o período da Idade Moderna, né, vem lá do século XV e XVI e do início do capitalismo. E da gente marcar também que o nazifascismo é um regime de extrema direita, né, e é um regime ultracapitalista. O nazifascismo tem relação, sim, com o sistema econômico capitalista. E aqui a gente tem uma imagem, então, né, do Hitler sendo saudado pelos alemães, né, um monte de gente festejando ele, né. Para mostrar o quê? O Hitler não enganou os alemães. Na verdade, ele pegou esses ideais racistas, né, e usou eles para justificar a expansão, a invasão militar, mas os alemães queriam isso por quê? Porque eles achavam que eles realmente eram uma raça superior e que tinham o direito, sim, de exterminar os outros, dominar, forçar eles a trabalharem para eles, né. Então, não era só o Hitler que pensava isso, não, gente. Grande parte da população alemã também acreditava nesses ideais. E aqui, então, a gente já vai falar do início da Segunda Guerra em si. Ela tem como alguns dos precedentes, né, ela vai tendo uma escalada de violência ali na década de 30. O nazifascismo, né, quando eles começam a se apropriar da riqueza de judeus, eles conseguem tirar um pouco a Alemanha da crise, né, mas usando essas estratégias de forçar judeus a trabalhar para eles, de se apropriar de riquezas, né. Então, não é que o Hitler fez um milagre econômico melhorando a economia verdadeiramente, né. Ele se apropria de algumas riquezas e melhora um pouquinho a economia usando trabalho forçado, usando estratégias nazistas, né. E depois, então, vai ter a Guerra Civil Espanhola, que também é um conteúdo importante de ser estudado, né. A gente não vai ter tempo aqui de abordar ela como ela deveria, né, com a complexidade que ela tem. Mas os alemães bombardeiam, então, a cidade de Guernica, na Espanha. E isso já é um ensaio para a Segunda Guerra, né, em 1937. Em 1938, eles vão anexar Tcheco-Eslováquia e o Ocidente vai permitir. A Inglaterra e a Alemanha vão assinar, né, o Tratado de Munique e vão aceitar o nazifascismo. Por quê? Porque eles achavam que o Hitler ia se voltar para a União Soviética e ia derrotar o comunismo, né. Então, o Ocidente foi conivente com o nazifascismo na década de 30. Daí, em 39, que começa mesmo a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, que de madrugada eles pegavam e avançavam no território inimigo, né, que eles queriam conquistar, com tanques. Então, é a primeira vez que o tanque é bem utilizado na guerra, né, na Primeira Guerra Mundial. Ele ainda não era bem utilizado militarmente. Na Blitzkrieg, então, os tanques avançavam, conquistavam esses postos, né, e as tropas de infantaria iam avançando atrás, garantindo esse domínio, né. E eles conquistam aí de forma relâmpago, né, muito rápido a Polônia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, a França, que não ofereceu tanta resistência quanto deveria, né, a Iugoslávia, a Bélgica. Daí começa a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, né, estava com os países do eixo, era aliada da Itália fascista e do Japão, que pretendia, né, expandir o seu território, o seu imperialismo para a Ásia. A Inglaterra, a França, a União Soviética e depois os Estados Unidos vão estar do outro lado, né, e vão ser os países aliados. Depois, em 1941 e 1943, a guerra vai se expandir para o norte da África, para a Líbia, o Egito, Marrocos, Argélia e Tunísia, que vai ser um ponto importante aí para o fornecimento de combustível, de petróleo. Então, a guerra no norte da África também vai ser muito importante para definir a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem imagens dos tanques avançando na Blitzkrieg e as tropas, né, agorizadas aqui atrás, indo garantir o domínio aí dessa conquista militar. E a União Soviética na Segunda Guerra, como é que foi? No início, eles assinaram um pacto de não agressão com o Hitler, que é o Pacto Molotov-Hibbentrop, em 1939, e esse pacto tinha um protocolo secreto, que o Hitler ia invadindo alguns países e a União Soviética também. Então, eles invadiram a Lituânia, a Estônia, enquanto o Hitler ia invadindo ali a Polônia e os outros países. Esse pacto dura até 1941, quando o Hitler lança a Operação Barba Roça e começa a invadir a União Soviética. Então, a Alemanha vai ter dois frontes. Ele vai ter um fronte para a Europa Ocidental e outro para a Europa Oriental. E muita gente diz que essa foi a derrocada do Hitler. Foi ter dois frontes de batalha, que é muito difícil de tu manter eles com munição, com alimentos, e daí eles começam, pouco a pouco, a perder. Mas, no início, eles conseguem invadir grande parte da União Soviética, eles quase chegam em Moscou. Por muito pouco, então, eles não são bem-sucedidos. O Inverno Russo dificulta um pouco a campanha, mas a gente também tem que ressaltar a luta dos soviéticos. Tem um livro muito interessante, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, e ela traz relatos, cartas de mulheres que lutaram pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E mais ou menos um milhão de mulheres lutaram. Então, elas tiveram uma presença muito importante nessa guerra, uma obra muito interessante. Tem relatos terríveis dos soviéticos se escondendo dos nazistas num pântano, semanas ali, e os nazistas quase encontrando eles, e uma mulher com um bebê, e o bebê chorando, e os nazistas se aproximando, e ela tem que matar o bebê dela no pântano para eles não serem descobertos. Essa é uma das partes mais terríveis do livro, mas tem vários relatos também do cotidiano da guerra. Da gente pensar que a guerra não é só feita por homens também. É um livro muito interessante, muito importante. Os alemães achavam que iam dominar facinho a União Soviética, com a Brits Creek. Não conseguiram. Pouco a pouco, os soviéticos começam a empurrar os nazistas de volta, e no fim vão ser os soviéticos que vão chegar em Berlim, e vão sacramentar a derrota do eixo. Os Estados Unidos entram na guerra em 1941, para garantir os seus interesses, quando os japoneses atacam o Peer Harbor. Eles iniciam então a guerra no Pacífico, depois vão para o norte da África, e eles planejam o dia D, a invasão da Normandia, para retomar a França, e expulsar os nazistas dali. Tem um fotógrafo muito importante, que é o Robert Kappa, é legal pesquisar as fotos dele, que ele fotografa o dia D. da invasão da Normandia. Os Estados Unidos depois vão jogar bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, para forçar a rendição dos japoneses. Isso foi, gente, um dos crimes mais atrozes da humanidade, porque eles lançaram bombas nucleares em cidades japonesas, que tinham civis, que tinham mulheres, que tinham crianças. Mataram quase toda a população, e quem sobreviveu ficou com sequelas da radiação. E por muitas gerações, nasceram crianças com problemas de formação, exatamente por causa dessas bombas atômicas. E alguns historiadores discutem que o Japão estava próximo de se render. Então, não precisava lançar essas bombas, segundo alguns historiadores. Os Estados Unidos fazem isso para quê? Como uma demonstração de força para os comunistas, para a União Soviética, para mostrar, aqui o bloco capitalista tem essa força. Então, condenar esse crime que foi as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E falar do Holocausto, que os nazistas, então, matavam judeus, principalmente, queriam exterminar os judeus, e eles criaram uma forma industrial de fazer isso, que foram as câmaras de gás. Então, nos campos de concentração, eles tinham câmaras que jogavam o gás Ziclon e matavam várias pessoas, como se fosse uma linha de produção da morte. E hoje em dia, se tem até um perigo de que algumas pessoas tentam dizer que o Holocausto não aconteceu, para a gente ver, então, que o nazifascismo não foi completamente derrotado, as ideias dele. Militarmente, ele foi, em 1945, mas até hoje, tem muitas ideias nazistas por aí. E hoje em dia, se tem a memória, se ressalta a importância de ressaltar a memória desses crimes, tem os campos de concentração de Auschwitz, por exemplo, se tornou um memorial em homenagem às vítimas, mas hoje em dia, as pessoas vão lá e não respeitam, às vezes, esse espaço. Tem jovens, por exemplo, que vão lá e fazem dancinha do TikTok, num lugar em que pessoas foram mortas, foram exploradas, nos campos de concentração, as pessoas também eram obrigadas a fazer trabalhos forçados, comiam pouco, ficavam em situações terríveis. Então, quando a gente visita esses espaços, a gente tem que ter um respeito a essa memória. É importante, então, como é que a gente vai falar do Holocausto, que foi um dos maiores crimes, uma das maiores atrocidades cometidas pela humanidade. E ressaltar, então, que hoje em dia tem o neonazismo. Então, essas ideias de supremacia branca, elas se inspiram no nazismo, e hoje em dia ainda tem movimentos políticos que têm muita inspiração do nazifascismo. Então, infelizmente, a derrota do reiço não representa o fim dessas ideias e da ideologia nazifascista. E a gente tem que ter muito cuidado com os símbolos do neonazismo. O Sol Negro, por exemplo, o SS, 8-8, essa cruz aqui. E quem gosta de rock, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Eu gosto de rock, mas às vezes a gente vai lá e vê alguém que usa símbolos nazistas. Cuidado, pessoal, tem purizada neonazista circulando por aí, então. Ressaltar que foi o exército soviético que tomou Berlim e, no fim, o julgamento dos nazistas em Nuremberg, de 1945, e deixar a indicação dessa história em quadrinhos aqui, o Maus, que é bem interessante para falar dos campos de concentração. Tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar das consequências da Segunda Guerra, a Guerra Fria, o mundo bipolar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar.